Olá Brasil, olá amigos, estou de volta, muito feliz, né, pra mais um conteúdo aqui no meu estúdio, hoje, tô feliz aqui, tô tendo tempo agora, na próxima semana eu vou ter mais tempo ainda, porque eu vou apresentar apenas um programa na rádio, né, eu estou das 14 às 19, né, cobrindo férias de um amigo, e na próxima semana eu vou estar mais leve, né, mais solto, e vou gravar mais aqui, nesse local que eu amo muito, né, que é o meu estúdio aqui de gravação. Então hoje, vamos falar do cantor Cristiano Neves, que me enviou uma mensagem, eu falei com ele, né, foi muito bom ele ter feito essa mensagem pra mim, né, tá tudo de vermelho, uma camisa muito bonita, não remete à política não, foi as camisas que ele comprou mesmo, né, ele gosta muito do vermelho. Então, gente, o Cristiano, ultimamente, ele está muito saudosista, né, com muita saudade da sua terra da Bahia, Barro Alto, né, da fazenda onde ele trabalhava, né, e nesse vídeo que eu vou apresentar pra vocês, ele fala que criava porco, né, ele era um menino da roça, trabalhava demais, ajudava os pais no sustento, né, é, ele realmente conheceu aí a vida do campo, a vida rural, né, ele era um trabalhador, né, depois que ele foi pra São Paulo, que começou a fazer sucesso, aí mudou, né, mas mesmo assim ele vai pra chácara, né, e fica pensando, fica imaginando, eu criava porco, eu criava galinha, eu vendia manga, né, Então, isso é muito bacana, ele fica retrocedendo, voltando ao passado, mas um passado que não foi fácil, não, foi um passado difícil pro nosso cantor, né, ele comeu aquilo, né, não vamos usar aquela expressão fia, não, mas não foi fácil pra ele, não. Isso aí, galera, daqui a pouco eu vou tomar um banho naquela piscina aí, ó, daqui a pouco, esquentar o sol mais um pouco, já tá quente, mas não é aquele quente, quente, é um quente frio, entendeu, logo, logo eu vou botar aí tomando banho aí na piscina aí, e até bom pra diabetes, né, dar uma baixada um pouco, nela, né, nessa espumada, É, não, tamo junto, olha, é nóis. Hoje ele se mantém em São Paulo com todo o talento que ele tem como compositor, produtor, cantor, ele continua, olha, teve muita gente, né, que foi pra São Paulo procurar um lugarzinho ao sol e se perdeu, né, voltou pra terra natal, porque a metrópole é muito grande, uma cidade como São Paulo, né, e você, no meio daquela multidão conseguir emplacar uma, duas, três músicas, como ele emplaca, e várias, né, e shows lotados, só um cara sendo muito humilde e não esquecendo das suas raízes, como ele não esquece da sua vida lá em Barro Alto, lá na fazenda, junto com a sua mãe, com seu pai, na simplicidade do campo, todo menino nordestino vive isso, eu vivi na minha infância, né, tinha que pegar água no açude, na cacimba, né, mas eu era tão feliz também, era muito interessante, era muito bom, a minha infância foi uma infância boa com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, eu sinto saudade disso, eu volto até hoje lá, né, tem algum tempo que eu não vou, mas quando eu posso, eu sempre viajo todos os anos, mas eu sinto muita saudade também, então vamos fazer o seguinte, como eu já falei bastante, vamos ver esse vídeo aí, do Cristiano Neves falando, né, que ele criava porcos lá na fazenda, fala aí guerreiro, quando eu criava porco na fazenda do meu tio, na Bahia, mais ou menos em, deixa eu ver aqui, eu cheguei em São Paulo em 1984, 84, 84, 84, 83, lá para 82, por aí mais ou menos, entendeu, eu, 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 eu criava porco, meu tio lá, vendia algumas cabeças de porco para, 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 para por aí para São Paulo, né, com meu irmão, eu lembro, foi, foi show de bola, o vídeo de hoje foi para falar um pouco do nosso cantor Cristiano Neves, que nos enviou uma mensagem muito legal, muito bacana, fiquei muito feliz, emocionado até, então, Cristiano Neves, mais uma vez, meu querido, um abraço para você, né, que Deus abençoe a sua carreira, que você seja esse cara maravilhoso, incrível que você é, tá bom? Um beijo para todo o Brasil, para minha amiga Maria Aurilene, né, Aurilene, um abraço para ela, Maria do Rosário, Thelma, Nalvinha, toda a turma aí, todos os meus amigos, né, mandar um abraço para o Cristiano Júnior, que é outro cantor que vai ser papai agora, inclusive, o nosso Cristiano Júnior, né, um abraço, se você não conhece, então, dá uma visitadinha lá no canal, veja os vídeos do nosso cantor Cristiano Júnior, é um cara muito legal, gente, vou ficando por aqui, esse foi o conteúdo de hoje, falando do nosso cantor Cristiano Neves, né, que está sempre gravando vídeo, retrocedendo ao passado, se lembrando da infância, isso é muito importante, a gente nunca pode esquecer as nossas origens, você pode ter milhões, né, de reais, patrimônio grande, mas não esqueça as suas raízes, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço do José Nildo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.